bom olá pessoal bem-vindos, eu sou o Dan Robson, uma live desse likezinho, seu joinha aqui estamos na série baby frame nº 86 então é o seguinte, você que está seguindo o canal aqui né, já sabe que esse procedimento aqui é todo dia treino no vídeo rapaz, entra no google no youtube, entra aqui e aperta o sininho, se inscreve no canal que aqui é uma série dedicada para quem está querendo iniciar, então vamos falar sobre o AIMP vou falar sobre as 3 AIMPs, a inicial, a mediana e a top, vamos pegar um personagem aqui que não vai influenciar tanto no dano dela vai ser com a cora agora, então é o seguinte, eu vou apertar ESC, operador e equipamentos o que a gente tem aqui gente, vamos pegar aqui a minha AIMP, eu fiz 3 AIMPs quando você faz o seu tempo, vai ter essa AIMP, vamos pegar essa AIMP aqui, vamos ver o que tem de dano tá vendo ó, é muito pouco, tá vendo, eu vou equipar ela aqui ó, e a gente vai lá insetos, matar o bichão e não matar o bichão não, a gente vai só dar uns danos nele para você ver o que vai acontecer tá vou aqui deixar o jogo solo, e vou explicar assim mais ou menos, para vocês terem uma ideia se é possível não matar lá tá, vou navegação tá, e vou aqui ó, aonde que você vai matar o trio, é aqui ó gente ó, o trio que a gente fala, é o terrário a gente vai mostrar, vai que vem aqui ó, tá vendo ó, vamos ficar aqui tá noite? tá noite, tá noite, tá noite, tá noite, tá noite, tá noite né agora que me pegou, agora eu não sabia que faltava um segundo para ficar de noite, e faltava um segundo para ficar de dia eu espero que seja de noite, porque senão eu vou ter que remader o vídeo mas vamos lá, bom, eu quero mostrar para vocês aqui, o dano e o que você vai comprar, tá porque quando você começa, o jogo aqui, acho que tá, é, tá noite, tá de noite, vamos lá ESC, viagem rápida, vamos aqui no consul, tá, vou pôr o caçado aqui ó, tá, vamos mostrar aqui ó o que é o trio que a gente fala, caça de Eidolon, Terra, 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 Liste, Gantuliste e Hidroliste, tá vamos aqui tentar, eu não vou conseguir matar esse bicho, tá, eu vou só mostrar assim, o que que a nossa imp faz e por que que você vai estar com uma impzinha, a gente chama impmote, né, que é uma impzinha do iniciante a bichinha não vai muita coisa, mas assim, até vou matar uns, vou te mostrar o que que você tem que fazer aqui eu vou fazer aqui uma brincadeirinha, é como se fosse fazer um trio, mas não vai valer, tá gente vamos fazer um trio, é como se fosse matar um, não é matar, você tem que caçar ele, né então vamos lá, e aí você vai ver a diferença de uma para outra, tá vamos lá, você vai ter que entrar aqui, né, vou sair aqui, ó, primeiro que você chega aqui, gente, primeiro que você faz você sobe aqui, por volta aqui, ó, sobe por volta não, sobe, e procura uma, ó, tá vendo aqui esse bolozinho azul ali, ó, ali, ó, é ali que vai nascer o bichinho, tá vendo, é ali, ó, é esse bichão que vai matar beleza, tá aqui, ó, você vem aqui e marca ele com G, tá, pra matar ele, você vai ter que fazer o seguinte, ó você vai ter que vir aqui, ó, tá, não é essa arma que eu tô usando, tá, mas você vai ter que bater aqui nessas luresinhas que são iscas, tá vendo, ó, ó lá, isca de Eidolon, clicou aqui, tá vendo, vai apertar a barra de espaço, ou, ou, ou o Y, se tiver, o, o seu, o seu, o seu, atalho, tá, pra, o que que acontece, gente pra capturar ele, eu preciso de duas iscas dessas aqui, tá, cheia, o que a gente fala, não é uma isca cheia, a gente tem que pegar e matar umas luresinhas, umas fantasminha, porque, pra isso que eu faço, eu aperto o 5 e vou atar com a minha amp, ó ó, olha, tem que ver um cachorro aqui, ó, ai, eu tô com a corda, ó, tá vendo, aqui, ó, olha só quanto de tiro de dano, vamos lá tiro de dano aqui, ó, tem um tiro, gente, de uma amp, que é o botão do meio do mouse, ó, essa aqui não tem, ó se eu apertar o botão do meio do mouse, não tem um tiro, ó, e isso aqui tira o dano, como que eu mato? Tu vê esse bicho aqui, ó, é isso que eu tenho que matar, tá, sem atirar nele, ó, ó, vamos lá, quanto de dano, ó ó, tô tirando quanto de dano, ó, aperto o seguro, ó, tá vendo, ó, acabou meu dano, ó, vou esperar encher e vou bater de novo, ó ó, tinha 60, viu, vamos ver, é uma beleza, né, ó lá, aperto o seguro, ó, 180, ó, cadê meu bichinho novo, tá matando aquele bicho ali Cadê? Me fugiu já, né, tá, beleza Aqui, ó, tá aqui de novo, ó, aperto o seguro, ó, essa ampzinha é morte, tá vendo, ó E aí fica invisível de novo, ó, é difícil, porque ela não tem muito dano, ó, mas você tenta Eu tenho que matar um pelo menos, ó, invisível de novo, deixa a energia de energia Porque o tiro normal não mata, tá, isso aqui, tá, gente? Ó, matei, tá vendo, matei um, no sufoco, tá vendo? E eu preciso, pra encher isso aqui, 3, é 3, ó, acho que são 3, são 3 E você vai lá, ó, se você quiser matar esse bicho aqui, gente, ó, ó, não tem dano, tá vendo, ó Não tem dano nenhum, ó, ó lá, minha arma não dá dano, por quê? É preciso fazer o quê? É preciso eu vir aqui e tirar aquele escudo roxo dele com a amp, entendeu? Mas confesso que tirando assim, ó, 12, 30, tá vendo, ó, não vai ser fácil, tá vendo? Ó, vamos lá, tá vendo, ó, não é fácil, beleza? Então o que a gente vai fazer? Não é uma amp boa, né? Você até pode vir aqui tentar matar uns bichinhos, tá, mas é um sufoco, tá? Então agora eu vou mostrar a outra amp lá, que é uma amp mediana, que já dá pra brincar um pouquinho, entendeu? Já não é tão fácil, fraca como essa, então... E o que você precisa pra construir ela, né? E aquela, a segunda amp, gente, você não precisa estar upado a patinha, a gente fala lá, a Little Duck, né? Você consegue ela só com parte aqui do próprio, do próprio Cetus, tá? Então eu vim aqui, ó, eu não preciso voltar pra nave, vou apertar ESC aqui, ó, vou apertar ESC novamente, Equipamentos, Operador, certo? E agora vamos começar a ter um pouquinho, ó, Equipamentos aqui, Operador, tá? E vamos trocar de amp, tá? Ó aqui, é amp, ó, mata-mosca que eu coloquei, tá vendo? Olha, já deu uma diferença aqui, hein? Ó, ó, dano, 3 mil, olha esse dano aqui, dessa aqui, ó, dano de void, cadê aqui, ó? Ó, 240 dano de void, ó, essa aqui, ó, mata-mosca, ó, 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 já deu, já deu uma brincadeira, certo? Vou equipar ela aqui, tá? Tem os arcanes, mas vamos falar sobre arcanes, tá, gente? Eu só tinha essa aqui, ó, pra não infeliciar vocês, tá? Nem o arcanes salado, beleza, tá? Vamos lá. Purinha, tá? Sem arcanes nenhum, depois a gente entra depois num vídeo sobre os arcanes, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, vou vir aqui, insetos, tá? Vamos colocar a caçada, e vamos de novo naquele bichinho, ó, matar o bichão, como dizia o amigo meu, vamos matar o bichão. E aí eu vou mostrar aqui, quais são as partes dessa imp, tá? Vamos lá, lá fora primeiro. Eu vou mostrar agora? Acho que posso mostrar agora, vamos lá. Quais são as partes dela, vamos lá. Equipamentos, Operador, tá? E aqui eu vou ter que marcar pra vocês aqui o nome dela, aqui, ó. Mata-mosca. Ela tem, ó, vamos lá. Prisma. A prisma dela, ó, é a Shurexon, né? Shure... não, Ish... is... Wack, tá? Ligação, Shurexon. Shurexon. E a Marra... Juntini, tá? Beleza? Aonde você compra isso aqui, gente? Aonde você compra essas partes, tá? É o seguinte. Vou apertar ESC aqui. ESC, ESC de novo. Viagem rápida. Ó, On Con Kill. Beleza? Você só entra aqui com o Tenno, tá, gente? Ó, vou ver mercadorias, tá? Qual foi a Empis? Vamos lá. Vamos ver se tem aqui Empis, tá? Lembra, eu preciso da Marra Junti, que foi essa aqui. Ele vende aqui, ó. Cinco mil. Preciso da... Podia pôr uma Lourinha lá, viu? Eu podia pôr uma Lourinha lá, viu? Em vez da... Não, acho... Acho... Escarso... Ah, essa aqui, ó. A Lourinha é melhor. Eu acho. A main age como um alfubrecarregador, aumentando a chance de estar sustentando de crítica. E aqui? Ligação robusta, pessoa capaz de gerar explosões em projetos... Não, gente. Essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor. Tá? O diagrama... Você vai pegar essa aqui, ó. Tá, Lourinha. Amarra o Lourinha, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Pra gente não ficar com dúvidas. Montagem de Emp, tá? Você vai colocar Lourinha. Ó, Shoraxon. Prévia. A ligação... A ligação... Não tem a Lourinha aqui. Ah, acho que a Lourinha tá... Ah, tá, gente. Ele não vende aqui, ó. Quem vende lá na patinha não esquece, então. Essa ligação aqui... Tá, tá certinho. E eu tô confiando com a da patinha. E a Lourinha... Ah, não. Tá aqui a Lourinha, ó. Deixa eu ver como vai dar dano a mais aqui, ó. 3.4.500. Eu usei essa aqui, né? Hum... A Lourinha é melhor, hein? A Lourinha é melhor. Eu comi bola naquela hora lá, hein, gente, ó. Age como um sobrecarregador. Aumentando as chances críticas e chances de status. Essa aqui... Uma série de explicadores com a Lourinha... Tá. Você vai construir essa aqui, gente, tá? A Lourinha, tá? Pra quem vai tá iniciando aqui, ó. Tá? Faça essa aqui, ó. Essa segunda aqui. Beleza? E vou tá com menos chance crítico. Mas vamos ver... Vamos comparar... Vamos comparar... Com a primeira que você recebe. Beleza? Ok? Então eu vou sair daqui, tá? Eu comi bola... Como era uma... Era uma... Kit Gun... Opa! Esque... Viaje rápida... Como é Kit Gun... Como era um... Uma imp... Secundária... Eu não preciso muita atenção, tá? Mas... Faz daquela maneira lá que vai ficar melhor. Tá? E aí você vai ver a diferença... Que é uma imp... Mediana. Mas ela é muito boa, tá? Entendeu? Não é tão boa... Quanto a que a série lançou. Mas dá pra fazer trio com ela. O trio assim... Matar os três aqui. Com essa imp aqui... Já é possível você pelo menos fazer sozinho e matar. Assim... Desde que você tem uma Rubicon... Uma... Uma... Lanca. Pera aí. Deixa eu ver onde tá o bichinhão lá. Vou botar ali, ó. Eu vou... Eu vou... Primeiro vou marcar ele aqui, ó. Antes que ele escorra, né? Ver se tem alguma isca próxima aqui já. Sempre tem uma aqui em cima. Deixa eu pegar essa aqui em cima. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Assim eu já lixo a peça do rio. Vou apertar aqui novamente, tá? Vamos lá. Só pra gente ver o dano que ele vai dar. Já vai dar, tá? Vamos pousar aqui. Aperto o E, tá? Aperto o 5. Vou virar o teno. Ó. Ó lá. Olha a diferença, tá vendo? E ele já tem um tiro. Se eu apertar o botão no meio do mouse, ó. Ele já tem um tiro, tá vendo? Ó, ó lá. Tá vendo? Já é outra conversa, tá vendo? Tá vendo? Ó lá. Muito melhor do que aqueles dininhos que você tá dando, tá vendo? Ó lá. Eu não sei se eu consigo matar ele com essa daqui, tá, gente? Mas vamos testar. Lembra? Eu preciso encher. Eu preciso encher. Eu preciso encher. A isca. Essa que eu peguei, tá? E senão ele vai fugir. Ó, pode até aqui, ó. Cadê? Cadê? Tem um bichinho. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó. Eu já consegui matar ele com mais facilidade. Esse meu gato tá me atrapalhando. Tá? E eu preciso de mais uma, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó quantos atiram de tiro, ó. De dano, tá vendo? Ele vai batendo no chão, perto do shift, entendeu? Invisível e vou atacando, ó. Eu tenho uma arma aqui. É uma celta, né, gente? Mas... O primeiro... Até uma celta derruba ele também, viu? Cadê ele? Oxi. Pra baixo. Só pra gente... Ó aqui, ó. Vou encher isso aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Já tô... Já viu? É bem mais fácil pra matar. Peguei dois, né? Foram dois. Essas são três pra encher, provavelmente. Como eu quase nunca tô contando... Ó, tá vendo que caiu o escudo dele, ó? Agora ele fica vulnerável, tá, gente? Agora... Acho que a satirinha derruba ele. É. Por que não tá derrubando? Minha celta, gente, já precisa de um dano específico. Aqui eu vou trocar de arma, pra vocês verem, tá? Vamos lá. Vamos pegar só isso aqui pra poder se ver, que vai encher, ó. Opa. Ah, quero encher isso aqui pra cá dele. Aqui, ó. Foram três. Foram três, né, já. Ou ele escapou ou não? Foi um três. São quatro, isquinha. Ó, e assim, aí eu não recebo mais dano da minha imp, entendeu? Deixa eu ir com uma rubiquinha aqui, gente. Vocês vão ver. Que eu posso... Tá, é. Aqui eu tô com uma arma totalmente zoada. Aqui, ó. Eu quero matar mais um mundo desse aqui, ó. Ai. Quando eu fui dar o tiro... Eita, maldição. Ó lá, encheu, tá vendo? Com quatro, encheu, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Se extrair de novo, tá? E aí eu vou colocar aqui, mostrar pra vocês uma rubico. E por que? Tem o rubico e tem a lanca, tá? E eu vou... Já vim com a outra imp. Vocês verem e acompanharem o que... Essa também faz, tá? Vocês entenderam que essa também tirou dano legal, tá? E aí eu vou mostrar a imp que você deve fazer pra fazer o trio que era bem legal. E a diferença dela também, né? Vou apertar aqui, ESC. Ok? Equipamentos. Arsenal. Já vou mudar aqui a minha... Cora. Vou usar a Cora, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Lanca e rubico. Seguinte, gente. É... Seis formas. Seis formas. Tá? Pra quem gosta de um tiro com cadência, não é a Lanca. Usa rubico, tá? Eu não vou entrar em detalhe, por enquanto, porque eu quero pegar a Vectis também. Eu não sei se a Vectis vai pra usar aqui como a Cia 10, tá? Mas eu vou... Fique de olho nessa build. Ok? Vou dar uma pausa aqui. E eu vou estar jogando com essa build aqui, ó. Da rubico. Tá? É o Rubiquinho mesmo, rapaz. Aqui, ó. Tá? Não é Prime não, tá? É o Rubiquinho com seis formas, tá? Por que, gente? Então, radiação... Aqui... Se eu tava atacando com a Celta e não tava tirando dano... O que acontece? O que... Ele é vulnerável à radiação... A... Também... É... Opa! Tem dois tipos de dano que eu soube bastante. Radioativo... E... Corrosivo. Tá? Também é muito bom. Tá? E vou fazer em radiação pra vocês verem como a diferença, tá? Do Rubiquinho tá aqui. Eu vou só trocar de amp pra vocês verem aqui, tá? Já essa é outra amp, gente. Vocês vão ter que ir lá pra fortuna comprar umas partes dela, tá? Vamos colocar aqui em... Pera aí. Ask... Equipamentos... Operador. Tá? Ó, equipamentos aqui, ó. Novamente, tá? Grava bem, gente, com essa parte aqui, ó. Ah... Trio. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver o que tem de diferente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha... Tá vendo o Void? Já veio pra nove mil. Né? Quer dizer, eu saí do Matamosco aqui, ó. Tá vendo, ó. De três... De quatro mil e quinhentos... Pra uma imp, tá vendo? Pra trio, ó. Olha só a diferença, gente, ó. Pra nove mil. Tá? Mas é assim. Olha só. Ligação Propa, Amarra Certos e o Prisma, tá vendo? Repale, Repale, tá vendo, ó. Grava bem isso aqui, gente. Propa, Certos e Repale, tá? Precisa tá com nível lá na... Na nossa sapatinha opada, tá? Mas eu não vou usar ela. Eu vou usar a Matamosco, que você pode comprar as partes aqui, tá vendo? Olha a minha que eu tô usando. Prisma. Shoeck, né? Shoeck, ligação. E Amarra Junite. Juntine. Mas usa aquela Amarra que eu mostrei pra vocês antes do vídeo, tá bom? Show. Vou equipar aqui. Só vou mudar, gente, e voltar com a Rubikinha aqui. Mais nada. Não tô nem triste, tá? Beleza? Tá aqui, ó. Show? Então vamos lá. Novamente eu vou em aqui, ó. Vou cinco, tá? E vamos lá. Só mudei uma arma, hein? Beleza? Vamos fazer a caçadinha aqui. Dá tempo ainda pra fazer o vídeo? Dá. Tem 29 minutos. Vamos derrubar o primeiro lá. E a gente vai derrubar ele com aquela Amp que vocês viram, tá? Que é a Matamosca. Beleza? E aí vocês vão acompanhar... E você vira o Rubikon, né? Gente, o primeiro dá pra matar com qualquer coisa. A partir do segundo, terceiro boss, você tem que ficar mais esperto, tá? E aí, assim, os próximos vídeos que eu vou trazer, já vai... Vou trazer o vídeo já até mesmo aqui no próprio Baby Frame, tá? Vocês vão ver o de Trinity, com a buildado, entendeu? E vou mostrar o de Trinity normal, gente. Tudo que for Baby Frame não é nenhum item, nenhum personagem Prime, tá, gente? Vou marcar aqui, ó. Marquei. Tá? Vou marcar ele primeiro. Vamos marcar aqui, ó. Tá difícil. Marquei. Ó, tô aqui na frente do portão, certo? Eu tenho isca na minha esquerda, lá no canto, e tenho na minha direita, tá? Isso é o papel da Trinity pegar, mas vamos fazer como fosse uma Trinity. Vou pegar daqui. Tá? Vou pegar aqui. Ali, eu tenho uma isca aqui. Vou deixar seis pra aumentar meu crítico. Tá? Ai, fiz aí na voz, mas tudo bem. Já vou... Pego duas. Sempre pega duas, gente. Tá? O ideal seria encher essa aqui já, tá? Mas, como a gente tá fazendo o vídeo... Eu devo deixar duas aqui, pra vocês verem o quanto... Tá? Peguei as duas, tá? Elas vão seguir você. Seguiu. Eu vou voltar lá. E vou dar o tiro com a minha impzinha, entendeu? Vamos lá. Apertei aqui, ó. Tá? Vou apertar o R aqui, ó. Aí, carregar minha arma. Tá? Vou apertar o 5, virar... Vou atacar ele com um container. Vamos lá. Quero ficar melhor que venha as luresinhas, entendeu? Vamos lá. Chama seus amigos lá. Aqui, eu vou tirar um escudo. Se eu matar... Eu posso até derrubar ele, gente. Sem encarregado, tá? Mas, o que vai acontecer? Ele vai cair... Em algum lugar que eu não vou ter acesso, tá? Tá sim, eu vou ter acesso. Vou ter que subir... E descobrir aonde ele caiu, tá? Eu vou derrubar o primeiro aqui. Pra vocês verem o que vai acontecer se eu... Atirar... Nele, sem... Vou sofrer um pouquinho aqui, né? Porque eu tô de Cora, né? Mas, tudo bem. Cora é valente, Corainha. Vamos lá. E legal também fazer umas bolachinhas de mana, entendeu? Aqui, ó. E também é uma coisa interessante, gente. Você saber se posicionar, tá? O ideal é se você puder ficar na frente dele. Pra atirar, é o ideal, tá? Eu vou tirar o seguinte, ó. Vou vir aqui, ó. Pera aí. Vou aproveitar que eu me dei o empurrão. O seguinte, gente, ó. Onde você vai bater? Está aí no joelho dele ali, ó. Eu vou marcar onde eu vou bater nele, ó. Nesse joelho eu vou bater, tá? Vou tirar o escudo. Tirei o escudo. Vou ficar com a Cora e vou bater lá no joelho, ó. Tá? Você viu que tá dando os laninhos nele já, ó? De novo. Lógico que não é um personagem ideal, mas aí é possível fazer, tá? Opa, não vai bater nele, não. Porra, errei ali também. Tirei, tá vendo? O que aconteceu agora? Opa. Até o 5. Eu não tô com a risca cheia. Ele vai cair, né? Né? Só que daqui ele não vai nascer mais aqui. Se eu tivesse com a risca azul, cheia, ele nasceria aqui, ó. Viu que ele caiu agora? Aqui, ó. E vai nascer em outro lugar. O que eu faço agora? Eu subo. E procuro ponto azul no céu. Ó lá. Lá longe. Olha onde eu tava, tá vendo? Então eu vou marcar ali, ó. E vou pegar aquela isquinha azul ali, ó. E tá lá, ó. Que vai nascer. Vou cair aqui logo. Tá? E vou encher na próxima. Tá? Vamos aqui, ó. Tem mais aqui pra gente falar. Pega isso aqui, tá? Que é o principal. Ó, tem até uma azulzinha. A próxima vez que eu derrubar ele, ele não vai mais sair de lá, tá? Ele vai cair e levantar ali mesmo, tá? Então a gente vai fazer o quê? Bater no outro joelho, bater no ombro, no ombro e na cabeça, tá? Vamos lá de novo, ó. Cadê ele? Vamos aqui, por aqui, né? Ó, já tá lá andando, ó. Tanto for ficar por cá. Já vou atirando, ó. Viu como já atira bem melhor? Essa impzinha. Essa impzinha é insuficiente. Tá, viu? Já vou atacando aqui nas ruizinhas que vão aparecendo. Atacou aqui, tá? De novo lá. É assim, eu vou precisar de algumas coisas melhores, né? Porque o meu teno, ele tá fraquinho ainda, entendeu? Vocês vão ver o próximo vídeo aí, já com os arcane, com arcane vigor, tá? Porque eu tô upando tanto patinha, quanto... Ó, vou matar essa aqui, ó. É difícil comer assim, mas tudo bem. Nossa, não tem nem vida aqui, ó. Ó, vou matando aqui, tá? Você viu uma arma, né? Você viu? A celta buildada não adiantou nada. Deixei as duas. Agora é o seguinte, ó. Vamos lá. Se eu tivesse com bastante vida aqui, seria mais fácil, ó. O bom que isso aqui, ela pega um pouco mais de longe, ó. Tá? Nossa. E procurando não pisar na água... Cadê aqui? Porque a água, como ela tem radiação, ela acaba tirando o humano, tá? Aí eu vou tirar aqui. Vamos lá, no outro joelho do guarda dele, ó. Aqui, ó. Fica de frente ali. Vamos lá. Mais um tiro aqui. Ah, demorei, né? Demorei. Deixa eu matar mais umas aqui. Porque assim, além de tudo, gente, você pode buildar o seu personagem. Pode ser um Volt. Nossa, quanta vida lourinhazinha. Aí tem que ficar matando isso aqui, porque isso aqui vai encher rapidinho a vida dele, viu? Tem muita agora. Vamos lá, tirar isso aqui. Ele tá dando um dano aqui, só vai batando isso aqui. Galera, vamos lá. Tem mais, tem mais aqui. Espera aí. Ai, como é difícil ter pouca vida. O Tenno, como é mesmo que eu não tô roubada, os Tenno tem pouca vida. Qualquer coisinha aqui já... Se for em grupo, bem mais fácil, né? Vamos lá. E assim, se vir com a minha imp lá, tem uma imp mais forte, né? Ah, vamos lá. Se eu posso derrubar ele. Ó, ele encheu o escudidor, tá vendo? Isso aqui também dá bastante pontuação pra você tá... E ela não para de trazer bichinho ali, ó. Sofrimento. Tá. Agora imagina, se vir mais pessoas, mais amigos, né? Se vierem três pessoas aqui, ó. É muito mais fácil pra gente. Porque eu faço sozinho na outra ponta lá, mas já, tipo assim... Com muito mais facilidade, né? Adilou tudo que eu fiz naquela hora lá, eu vou ter que... E vai vindo mais peste aqui, ó. Caraca, logo você quer matar. Ai, desgraça. Acabou? Acabou, né? Vou pegar agora isso aqui, já tá aqui mesmo, né? O negócio é mais fácil. O que acontece? Eles vão enchendo a vida dele, tá vendo? Lá vem mais, ó. Esses mosquitos malditos. Vamos lá. Você vê como é sofrimento, né? Ah, inspirou a minha vida. Vamos lá, de novo. E aí ele vai ficar bravo aqui com você. Você tá matando o bichinho? Vai ser mais aqui. Ó, esse hit que eu tô dando aqui, gente, isso aqui, ó. É do meio do mouse, tá vendo? Pode ver que ele já atira bem mais, ó. Tá? Encher ali, ó. E vai metendo bala, ó. Ele vai atacar de você. Aperta o chip, tá vendo? Mesma coisa. Vamos lá. Aperta o chip, pra ele empurrar. E agora eu tô medo mal, já. É sofrimento fazer o que, né? Ele encheu de... Tinha muita olheirizinha, tá vendo? Agora ele vai gritar a chama mais. É, maldito. Tem mais aqui pra você ajudar? Bicho, tô longe, hein? Tem mais aqui embaixo, ó. Pô, precisa de mim cachorro pegar esses bichos, né? Nossa senhora, que sofrimento! Gente, eu acho que eu não vou prolongar o vídeo. Porque tá meio complicado com a Cora. Essas pestes aqui não podem vir. Vai dar uma reputação pra mim, viu? É uma reputação assim, né? Pra quem tá precisando. Por que eu falei que você ia matar mosca? Agora que eu lembrei por que eu queria matar mosca, né? Eu vou matar esses bichinhos aqui. Só pra isso. Vamos derrubar? Se você tiver paciência de ficar assistindo, a gente derruba aqui, ó. Eu quero matar mais esses pestes que eu não carrego na vida dele. Vamos lá, agora vai dar. Ih, tá. Tô longe? Sai! Não, eu consegui parar na frente do negócio, né? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Agora sim, ó. Se eu vou continuar dando a Glee? Ali, cadê? No meu joelho, né? Pera aí. Sofrimento. E aí tem a... Nossa senhora! É sério que eu errei todos os tiros? Ai, não é possível! Agavei mais! Péssimo que me ajudaram. Uau, audição! Oh, Liru! Como eu sofro! Como é difícil. Eu venho com o Volt aqui. É tipo um papo, um papo, um barroco. Mesmo solo. E aqui, meu, sem os negocinho perfeitinho, é sofrimento. Gente, vem com quatro com os amiguinhos. Que vai ser mais prática. Porque é muita dor, pouco lucro. Vamos lá. É que assim, eu posso vir com a outra imp? Pra mostrar pra vocês. Podia, né? Mas vocês vão ver que a diferença... Essa imp aqui, ó. Eu vou indicar pra vocês. Você vem em... Três amigos, quatro amigos, entendeu? Pode vir com essa imp, entendeu? Mas se todo mundo quer com essa imp aqui... Porque vai ser muito... Isso aqui é muito sofrimento, essa impzinha aqui. Por mais que ela é assim, ela é mediana... Mas rapaz, o negócio é tipo... Tu viu qual é o nome de mata-mosca mesmo? A gente chegou tudo de novo. Vamos pro sofá. Agora é o seguinte. Agora vamos sair daqui e vamos mostrar pra vocês a outra imp, tá? Como eu encontrei o tempo aqui, ó. 23 minutos. Vamos lá. Né? Vamos aproveitar aqui, eu tô aqui. Não, não pega não. Vou pegar. Acabou muito longo o vídeo. Agora vamos ver a outra imp. É, bichão. Você quer, né? Você quer apanhar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos trocar de imp agora. E vocês vão ver a diferença na prática, tá? Aí, essa imp aqui eu indico que vocês venham com pelo menos mais 3 amigos com essa imp, tá? Que tiver mais ou menos no comecinho de fazer essa kit gun, né? Agora vamos fazer... Agora vamos pegar lá... Vamos pegar agora... Tá, isso aqui, ó. Vamos lá. ESC. Equipamentos. Inventário. E vamos pegar... Opa, desculpa. Inventário. Operador. Equipamentos. Operador. Vamos lá. Vamos pegar agora a... A minha... O que eu tô usando lá, ó. Matar mosca, né? Agora vamos aqui, pra trio, tá? Já vamos pular já pra 9 mil de dano. Equipar. Isso aí. Vamos mudar só isso aqui, tá? Mais nada. Vamos lá. Vamos ver como vai ficar aqui, ó. Ok? A gente vai lá... De novo. Chamar o Konzo e vamos pra caçada. Temos 17 minutos. Beleza? O mais indicado, gente. Você vem aqui de Rino, de Volt, Trinity, tá? Volt, pra quem for sozinhos, Volt é a ideia. Tá? Eu até podia entrar com o Volt aqui, mas aí seria covardia, né? Aí não. Aí... Não vai ser bicho apelar. A gente já vê ela também. Tá? Então lá. Primeira coisa, sair aqui. Vamos lá ver onde ele tá. Tubo. Tá lá embaixo, ó. Longe. Vê se no caminho eu consigo chegar lá. Vou ali, ó. Vou pegar essa aqui logo de cara. E vamos pegar uma no caminho. Tá? Aqui, marquei. Ai, ali, ó. Só acho que eu tinha marcado, mas não apareceu no mapa, ó. Tá? Tinha um caminho aqui. Tem um pra cá, aqui, ó. Aqui. Aqui. Olha. Ó a diferença gente, ó, ó, viu a diferença gente, ó, viu a diferença gente, ó, vixi, gente, eu vou ter que parar um pouco, porque é o seguinte, a minha sobrinha tá brigando lá com alguém, na rua, e assim, eu vou, eu vou, puta, vou parar por aqui, não sei se viu que você tá, deixa eu ver, ó, mas eu acompanho, como você viu o dano aqui dessa, dessa imp, gente, não tá melhor, ó, só se eu acompanho um pouquinho aqui, ó, vou devolver um pouquinho lá pra ver o que tá acontecendo, ó, ó, só se eu acompanhar, Eita, o meu sobrinha tá brigando, que é mesmo o sobrinha tá em casa, e ela se comprigando, ó, presta atenção só na imp aqui, Ó, tô aqui com o meu, vamos lá, vou dar, ó, vai sair aqui, gente, apertando o botão do mouse, ó, isso aqui, ó, no meio aqui, ó, é, tem um dano em área, não sei se dá pra você entender isso aqui, ó, Ah, rapaz, acho que elas ficaram quietas lá, peraí, é o seguinte, voltando aqui pro vídeo, ó, é o seguinte, aqui, ó, Ó, eu, também que eu solto essa bolinha, essa bolinha aqui, gente, ó, acho que elas ficaram quietas, para de brigar, eu dou o dano aqui, ó, Eu posso dar esse dano aqui, ó, olha só, tá vendo, 600, 700, tá vendo, recadência, certo, ó, tá vendo, ó, beleza, e tem esse aqui, ó, que é o outro botão no meio do mouse, gente, ó, ó, tá, Entendeu? Como o vídeo é sobre imp, gente, eu vou até resolver esse problema lá embaixo na cozinha, cozinha não, porque elas estão brigando lá, então, aí você, assim, depois eu vou trazer um vídeo, Aqui só pra você ver o dano da imp, tá, pra gente não estragar o vídeo, eu vou ver o que elas estão fazendo lá embaixo, porque elas estão brigando lá, tá, Pra não acabar o vídeo aqui, vocês vão ver, deixa eu extrair, mas vocês entenderam como que é o dano, né, ó, botão no meio do mouse, tá vendo, ó, Dá um tiro ali, ó, tá, depois eu trago o vídeo certinho assim, tá, mas olha só a diferença de matar isso aqui, ó, quer ver, ó, Tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, ó, vou dar um dano aqui no meio desses bichos, ó, presta atenção, ó, uma, duas bolinhas, vou soltar, ó, Ó, vê, vou ter um dano aqui, ó, peraí, ó, soltei um dano, um dano, ó, tá vendo, ó, outro dano, ó, eles vão morrer ao mesmo tempo, ó, tá vendo, ó, Ó, outro aqui, ó, viu, como ele tira, eu não tô nem mirando neles, eu tô dando um tiro aqui, ó, no meio, ó, tá vendo, ó, Tá vendo, ó lá, outro dano aqui, viu, ó, ó, gente, ó, tá vendo, ó, 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 viu, como ficou mais prático, então essa aqui é a ideal, tá, eu aproveito pra trazer o próximo vídeo que eu trouxer, eu vou vir com a Trinity usando essa Amp, e vocês vão ver a diferença do dano, do que eu vou usar, beleza? Beleza? Lá pro Babyframe em 90 e pouquinho, quase no 100, é o que eu preciso desse tempo pra poder conseguir montar a build da Trinity, tá, pra a gente tá fazendo aqui o trio com essa conta. Falou, pessoal, então eu já vou deixar aqui o vídeo, elas vão brigar lá embaixo, vai dar, se analisar, então deixa o seu joinha, o seu likezinho aí, e valeu, pessoal, até a próxima, desculpa aí pelo brilho delas lá, já vou lá, falou, já vou, falou, peraí, tchau.